Oi, eu fui a playsturubom, bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar gente que eu vou me mudar e vou mostrar um pouco da minha rotina também, eu vou encontrar moça que vai dar casa pra gente pra gente morar e tal, então se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever no canal deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? Comenta aqui também e é isso gente, me segue lá no meu instagram, que é arroba bruna, de lá em cima e não pule os anúncios, assistam os anúncios até o final, tá bom? E é isso galera, pra ver esse vídeo Oi amorzinho, então a moça que vai dar casa pra nós vai chegar hoje, não vai? Sim amor, vai chegar hoje, sim na verdade eu acho que ela já tá chegando, algumas horas ela chega mas enquanto isso eu acho que eu vou fazer uma comida que eu tô morrendo de fome ehehe E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então é isso, gente. Alô, Natasha? Ela tá chegando? Já? Tá bom, tá bom. Tô te esperando, hein? Bom, gente. Enquanto a Natasha não chegava, eu tava lá lendo um livro. Fiquei um tempo lá, né, lendo o livro. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Bruno. Tudo bem? Então, eu sou a escritora da casa. Você já pode marcar comigo o horário pra ver as casas, tá bom? E escolher qual você mais gostar. Tá bom, Natasha. Pra que dia? Que dia você quer escolher o horário? E que dia? Olha, Bruno. Acho que nesse domingo agora tá bom. Tá bom pra você? Tá, tá sim, Natasha. Então, tá bom. Marcamos pra domingo, tá bom? Tchau, tchau. Gente, depois que eu fui falar com a Natasha, eu sempre gosto de vir aqui nessa fogueira pra aquecer as mãos, porque eu adoro, gente. Eu adoro aquecer as mãos. Bom, gente, depois eu vou cortar algumas plantas, porque eu vou levar elas ainda pra casa nova, então eu queria já deixar elas cortadas. Tá, dá pra não ter que ficar cortando na casa nova, então eu já fui aproveitar que eu ia me mudar e já fui cortando logo. Tá bom. Tchau. 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 Música Muito mesmo que vocês tenham gostado Lembrando, não polis anúncio E é isso gente Comenta o que você mais gostou do vídeo Comenta sugestões de vídeo Pra me fazer Pra que a sua seja escolhida Então deixa aí bastante sugestões de vídeo no canal Se inscreva-se Deixa seu like no vídeo, tá bom? Segue lá no meu Instagram Que é Arroba Bruno Adelaide Sims Um dois o, tá bom? Deixa o like no vídeo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês Fique com Deus E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau